E aí galera, beleza? Deixa eu arrumar aqui Deixa eu ver qual é o lado que usa esse microfone Bom Vou usar aqui, vamos ver se fica bom o áudio Qualquer coisa a gente ajusta de novo Estou usando ele no modo aqui Na posição que eu acho que dá pra fazer Ligar aqui o... É... Bom, acho que eu vou fazer uma... Vou pegar aqui o... Free Free Signals Quatro containers, vou abrir os quatro Oh! Mais 24 horas Mil e duzentos de carvão Bom demais Juntando, juntando A gente vai... Comprando mais navio Vamos jogar de... De Jagger De quem é esse Jagger? De quem é esse Jagger? Bonitinho Azulim 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 É o... Iaga Se pronuncia... Iaga Mas pra nós aqui... É Jagger Brincadeira Brincadeira, galera Deixa eu colocar aqui Fase pra completar dois... Dois níveis aqui, né? Vai dar pra comprar esse aqui, ó Mas eu quero comprar mesmo Quero pegar esse daqui É esse aqui Tem esse aqui também É muita experiência Vai demorar muito pra alcançar Mas a gente já tem o básico Já Esse daqui também Isso aqui é bem importante Que é pra HP Hit Points Do... Do... Do navio Bora lá Pra quem curte aí Jogo de navio Jogo World of Warships Já curte Dá o joinha Se inscreve no... No canal aí Se gostar do vídeo, claro Se não gostar Deixa no comentário aí O que que... O que que não foi tão bom Assim que precisa melhorar Se tiver ruim qualquer coisa Áudio Vídeo Tô ajustando aí aos poucos Pra ficar Mais Confortável pra todo mundo Tô usando os mods aqui Acho que É... Tem... Eu vou tirar esses mods aqui Tem uns que a galera usa Eu não sei como é que mexe ainda Tô aprendendo Mas vamos lá Vamos lá Não gosto de respawn no meio Posições de combate Não gosto desse respawn Mas vamos lá Eu vou tentar Vamos tentar dar uns hits aqui De torpedo no meio aqui mesmo Se tem porta-avião Ah, não tem porta-avião Beleza Porque senão ele já vem aqui no meio E me acha E eu já tomo pedrada aqui de todo mundo Daí eu já morro Vou pra... Fico... Chateadinho E vou lá pro... Pro porto De novo Já foi embora Só tem... Tem quantos? 3... 3 destroyers Powerage Lan 6 Lan 6 Lan 6 Geralmente é amado 6 de consumer 5.4 É yuki kaze Esse aqui é perigoso também E o Mahan Mar 6.7 Dá pra ver Eu vou ficar... Vou ficar mais aqui nesse canto Porque aqui é muito óbvio Pra soltar a torpedaria Pra ficar ali, ó Esconder ali atrás Bem de boa Mas eu também tenho risco, ó Já soltou a fumaça Tá indo pra onde a fumaça? A gente tá crescendo pra lá, né? Força inimiga detectada Vamos ver Se vai parar Onde que tá essa fumaça? Ah, ele tá vindo pra cá, ó E tem o... Tem que ficar esperto com os radar também, ó Não tem radar Ó O Mahan foi pra lá Foi pro cantinho dele, ó Feijão Feijão Aqui, mais um pouco Vamos ver como é que vai ser Ó, saiu mal, saiu de lá Ah Ó, acertou ali Dois hits Vai no Mahan Todas as estações Concentrem fogo naquele alvo Tá vindo pra cima Tá vindo pra cima Tá vindo pra cima Torpedo baixo Torpedo baixo Torpedos atrás Revisitando suporte Torpedos atrás Vai Vamos ver Tá vindo Tá vindo Tá vindo Não sei quem que tomou a liderança Só que eu tomo pedrada aqui também Vamos ver Contra torpedeiro inimigo explodido Problema resolvido, senhor Deu bom Deu bom, deu bom Mas quase deu ruim É raro, mas acontece Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Bora Bora, time Mas ganhar lá Tomar aqui Ali na fumaça Quer ver? Só tem o Rupresh Aqui, ó Só tem o Rupresh Aqui, ó Se joga Todas as estações Precisando de disparo de suporte Impulso do motor desativado Ah, não vai pegar Se ele frear ou virar Se jogava, acho que Tem chance O outro ia pegar Volte Volte O outro pra instalar O outro pra instalar Carnot Vou ver se joga Se dá pra ver ele aqui Ali, ó Ai, droga Morre, hein Nossa! Cagado Cadê o... Ah, ele virou o Ruprecht Cadê o... Ah, ele virou o Ruprecht E se a gente pega o... Opa, tem um aqui, ó O Ruprecht Mudas as estações Precisando de disparo de suporte Torpedos à frente Torpedos bem à frente Oeste Lá vai começar Abre o desnecil Abre o desnecil Abre a destra Abre o desnecil Abre o desnecil Abre o superf fandom Ele deu um dano bom, ele só vai eliminar Zara Próximo... Ai, eu cargou aqui Eu acho que vai pegar um carpetinho nele ali, hein? Só um, que miséria, devia ter soltado mais pra trás Deve ter arrancado um tiquinho, pelo menos Minora, tá cheio, vou me sentir que acertei Vamos lá Botar ele ali E... Cara ignorante ali, viu? Impulso do motor desativado Mino é solta Ignorou o grandão Vou botar aqui pra galera Acertar Minora, vou botar aqui Vai Já vai tomar uns Vamos ver se os torpedos vão pegar 20 Não demais, quatro Já era Torpedos a bombordo Confirmado Torpedos a bombordo Torpedos a bombordo Próximo Vou botar aqui Vou tirar o Que Fundo DG Bora mais uma G to the G Posições de combate 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 o problema resolvido senhor não passou nem wi-fi mas passamos o que o lado ali já morreu todo mundo Eita ferro falta o da LARN e DARN vou pegar o Breast Setsuma Setsuma vai afundar ali O carinha vai dar a meia-volta lá Impulso do motor desativado E aí Os caras tão firme lá tentando Vamos ver se a gente pega aqui Ele vai entrar aqui Se possível soltar topos aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é 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 Já era, posso pegar o canto Acertamos dois torpedos nele lá Não tem como, esse navio não é agressivo Calma aí Vai afundar o canto, fuma até o verbo Não tem como Vamos ver o Garmon agora, ainda tem chance Shikishima Fuma já era Oh, mudou hein Putz Caramba, que mentira Não acredito não Como que esse tiro não coisou? Sobrar o Halland só Acho que dá Dá pra Dá pra coisar ali Oito minutos ainda Dá pro Dá pro Halland ver essa aqui Darin Darin É bem forte também Se ele matar o Darin Dá pra ganhar Dificilmente com O três mirando Olha lá Vamos ver o que ele vai fazer aqui O Halland tem Seis de consiga É pertinho Torpedo de noventa e cinco nós Noventa Não tá full Full up Vamos ver O Halland pegar um Ela já vai soltar outros Ela já era Diu Diu Sui 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 Vou pegar aqui e coletar as paradas. 6.000 de pervão. Naval Battle. Vamos ligar aqui o Naval Battle. O clã. Será que tem Ranked? No Ranked qual que a gente joga? Marra, Farra, Gold. Vamos indicar o spoiler aqui, vamos ver. Devils 109. Vou jogar o de Cali. Esse acho game. Obrigado. 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 Pegou tudo pra lá e eu vou vir pra cá. Quero ficar longe do... só tem um também, né? Vou pegar aqui do lado aqui ó Dados de Inteligência Esta foi uma ótima batalha Muito obrigado Porta na mira Todas as forças, capturem aquela área Mas ele é um bloco mesmo, oi Força inimiga detectada E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preciso de dados de inteligência. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? O inimigo está prestes a vencer. Volte! Encoraçado inimigo afundado! Fica ai, fica! Fica! Fica ai! Fica! Fica! Fica ruim do pacete! É a minha, eles não vão afundar! Você é a nossa última esperança! Complicado, complicado! Mas aqui a gente já completou a missão, vamos lá pro porto! Mais uma fase ali do almirante aquenho, sei lá como é que chama o navio! Pô rapaz, ganhei um outro navio, ó! Almirante Okendo, sei lá como é que chama! Metade do bicho tá pronto já! Metade do bicho tá pronto já! Vamo ver o Leipzig! Califórnia! Cadê? Deu Leipzig! Aqui ó! Aí passa seis ainda né! Alemão! Tamanho da caldeira do bicho! Tá legalzinho hein! Seis! Vamos ver aqui o que é que dá pra escolher! Tem torpedo! É esse aqui tem torpedo ó! 10km! Lento! E 1.3! Ele é lentinho! Mas é 10km! São 10km não! Tem um range bom! Tem duas! Um turret na frente e outro atrás! Meus equipamentos! Aqui ele tem radar! 5.5km! Out aéreo! E o fighter! 2 fighters! Os torpedos! Carrega 4! 68 segundos é um tempo bom de carregamento! Vou colocar aqui ó! Tá com desconto aqui! Activation! Engine Room Protection! E deixa eu ver aqui ó! Time Systems! Torpedos! Travessos! Blá 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 blá! Battery Shots! Despertion! Aqui mesmo! Vou colocar os recomendados mesmo! Bom! 50% a menos! 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 30km! Consumo! 9.7! Exterior! Vamos colocar aqui as habilidades! Torpedo! Speed! Mais 5! Vou colocar esse aqui né! Main Battle! Master! Esse do fogo! Ah! Isso aqui a gente vai botar! Vamos botar! Vamos fazer o upgrade do fogo! Esse aqui é pra mira! Quem tá mirando! Tem esse aqui também! Torpedo Damage! E o... Enhanced Skills! Esse aqui é secundário! Aumenta 20% o... Firing Range secundária! E o Torpedo Damage! Ah! Esse aqui é melhor né! Será que é... Mais 450 de HP! Pô! Isso é legal! Quanto que é o... A secundária Battery! Qual que é o alcance? 6.2km! Ah! Vou colocar esse daqui ó! Qual que é o HP dele! 26.000 só! Tô em dúvida! Se coloca esse Adrenaline Rush! Pô! Esse daqui! Quantos Torpedo que ele solta? 4 de 3! Dá 12 né! Cadê o... Doce Torpedo dele é... 6 de cada lado! Melhor! Então esse aqui... Isso aqui melhora todos os parâmetros né! Eu acho que... Eu acho que... Se eu botar esse aqui... Vai pra quanto? Pra 26 é pouco! Tá esse daqui! Aqui! Pra gente... Coloca mais! Cadê... Equipamento... Beleza! Superior! Vou botar uma tinta normal aqui! É a tinta dele mesmo! Vai pro segundo! Deixa assim né! Eu vou... Ver como é que eu acho que foi! Eu vou... Tem que ver se... Disco... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A inimiga avistada no horizonte. Empulantes do canhão antiaéreo em alerta normal. A inimiga avistada no horizonte. A inimiga avistada no horizonte. A inimiga avistada no horizonte. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus do céu. Tchau, tchau, tchau. 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 Negativo Desenvolvendo auxílio Negativo 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 Não é que os canhófos ficam atrás nele, né? É que eu nem alcanço ali Horta aviós inimigo detectado É só defender aqui Nem pra lá Não, não, não. Boa! Vamos ver se pega. A batalha termina em 5 minutos. 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 Meu Deus, que moderna. A batalha termina em 5 minutos. A batalha termina em 5 minutos. Não é. Nor 24 aviões, 27. A batalha termina em 5 minutos. 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 A batalha termina em 5 minutos.